Nesse sábado, por cerca de 15 minutos, Anderson Silva parecia fazer o impossível. Vencer o Ryan Hall? Não, driblar o relógio. Digo isso porque no começo da luta contra o homem ambulância em Las Vegas, Anderson Silva simplesmente não aparentava ser um homem de 45 anos trancado dentro de uma jaula com alguém 9 anos mais jovem. Primeiro que o bichão chegou sarado, visivelmente melhor do que nas últimas aparições, o que explana um foco na preparação física, afinal era uma luta de 5 rounds. Depois ele estava rápido, talvez não com os reflexos do auge, 32 anos, mas pelo menos se movendo na mesma velocidade do hall, o que é um baita feito. Achei também muito interessante a diferença de postura do ex-campeão, afinal Anderson foi o melhor contra-golpeador da história do esporte e todas as vezes que o adversário assumiu a exata mesma postura, tivemos lutas frias. Patricotê, Demia Maia, Thales Leites e o próprio Israel Adesanya, por exemplo. O cara sempre funcionou melhor reagindo a agressões e explorando as brechas deixadas quando alguém ataca. Ontem não, Anderson Silva foi o caçador, levou a luta até o hall e o motivo só posso especular. 1. Ele sabia que o adversário é tímido e queria dar show no cautear de forma espetacular pra ganhar sobrevida na carreira. Partir pra cima era o jeito, e também assim pegaria o hall desprevenido. Ou 2. Achou que pela idade 25 minutos era muita coisa e tentou encurtar a jornada. O ponto é que tava funcionando, achei Anderson melhor no início da luta. Pra mim tava 1x1 até o início do round 3. Mas também vale abrir o parênteses aqui. Hall já tem todo um histórico de travar, de congelar na hora H, e ainda passou a semana inteira babando ovo, dizendo que é o fã número 1 do Anderson. O cara tava petrificado, se limitando a se mexer só quando era golpeado, como quem estivesse quase pedindo desculpas por socar. E o Anderson de fato traz esse fator pra mesa, a trava psicológica, porque ele é uma figura mitológica no meio. Eu só chamei atenção lá no meu Twitter que por mais que Anderson estivesse aparentemente muito bem, o tempo ainda é implacável. Cedo ou tarde, alguma coisa ali explanaria o homem de 45 anos, até apontei o maior perigo de todos, a capacidade de absorver golpes. Anderson ainda tava com a guarda mais alta do que de costume, mas ainda assim, avançando e golpeando, as brechas na armadura vão aparecendo. Entendam que simplesmente não é possível que ele seja o mesmo de 10 anos atrás, que absorvia no queixo bomba de meio pesado. E foi aí que Hall o apanhou, primeiro com um cruzado de direita na têmpora, no final do terceiro round. Ali Anderson já foi totalmente salvo pelo gongo, porque o árbitro parecia muito próximo da interrupção. Aí no quarto, machucado e possivelmente grogue, Anderson partiu pro tudo ou nada, foi mais agressivo ainda. E pro homem ambulância só demandou frieza e pontaria. Direto no queixo, e o brasileiro totalmente fora de órbita, não conseguia se defender mais inteligentemente. Acabou inclusive tentando quedar o rubidinho. Imediatamente o jamaicano desmoronou em prantos, pedindo desculpas para o Anderson Silva, dizendo que o amava e tudo mais. Vale notar que o brasileiro, mesmo entendendo o peso e as consequências desse resultado, foi gentil e aplaudiu o jovem. O ponto desse vídeo aqui é, Anderson Silva aparentou estar completamente superado, sem qualquer condição de competir no MMA? E a minha resposta tende a ser depende. Contra caras bem mais novos, competentes e ranqueados no UFC, acho que Anderson entrou naquela fase de acumular danos e prejuízos físicos, infelizmente. Sem contar manchar legado, cartel, essas coisas. Na ponta do lápis, Anderson vem de 5 derrotas nas últimas 6 lutas. Ele tem 1 vitória em 8 anos. Pra quem acompanhou o cara no auge, não deixa de ser um pouco doloroso vê-lo levando 2 knockdowns do Uriah Hall, 2 knockdowns do Michael Bispen e por aí vai. Mas parem pra pensar contra outro veterano de idade compatível com o que mostrou ontem, Anderson Silva provavelmente tiraria a onda. Então a gente volta pra estaca zero. A pergunta lá do início da semana segue sendo Anderson Silva parou mesmo? Essa foi a sua última luta no MMA, como a Rede Globo anunciou em toda a sua programação nos últimos dias? Hoje à noite lançou aqui no canal um vídeo falando só sobre o futuro do cara, que pra mim tá cristalino, muito claro que vai acontecer. Mas em suma, acho que Anderson foi muito bem contra o Hall, fez todo o possível, mas esbarrou aqui, ó, nos ponteiros. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa despedida do Anderson Silva? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi adiantando que Israel Adesanya subiria pra categoria até 93 quilos pra desafiar o campeão Yen Blachowicz, informação que Dana White confirmou ontem. Então já falei um pouco sobre esse casamento, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.